Tipo, a parada de você ganhar um round, tipo, estar estricando e mudar e começar a perder, não quer dizer que você ficou mais fraco, as outras pessoas também mudam o board delas. Se não, se eu ganhar o primeiro round do jogo e não mudar nunca mais, eu vou ganhar o jogo, não? Porque eu já ganhei o primeiro, não faz sentido nenhum ver. Ganhei o primeiro round e acabou o jogo, é só não mudar, GG. Cara, se eu terminasse o jogo diário, não ia ganhar desse cara. Não faz sentido. E, tipo, você não tentar fechar um Ziggs 2, sem que você tem par de Ziggs, par de Lucian, par de Sona, não faz sentido, velho, você, tipo, não ir pra uma versão mais cara, tipo, essa. E, tipo, você tem que fazer. o chat o truste e eu tenho um plano e eu tenho um plano e eu tenho um plano é vai ser insano e agora formou dois de gol de mim aqui cara Alô, Riot Me pingou Rulado, rolado, foda-se Insane TFT Outplays O máximo que um TFT Player pode chegar de dar um Outplay Em alguém, chat. É isso aí É o máximo Que um TFT Player pode chegar, velho Se tivesse Uma montagem assim, tipo XX Turner do TFT Seria assim, tá ligado? Ele colocando o item no último Segundo, assim E as pessoas, caralho, caralho Preparando o item no último O que você acha? 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 Pera barato, é só REFUS la Não é só base XX Turner é coisa De quinze anos Pô Quinze é muito, não? Pior que É quase isso, velho É mais que 10 Uns 12, 13 Era do Combat Arms Ah, believables Tá tipo velho É que eu penso em montagem Eu penso em X-X-Turner Que era tipo a clássica montagem Estereotipada com uma música Tipo de montagem E aí tipo uns edit assim dele correndo Tá ligado? Tipo uma em terceira pessoa Ué, insano Sim, ele na Snow Valley Como é que era o nome da arma? Eu sei que era Arctic Wolf A A A skin É L9 L9, é Acho que era L9, né Então aqui tem um sub nosso chamado Arctic Wolf Eu perguntei pra ele, era por causa da arma Irmão, a gente tá flex A real é que é segredo aqui A compra que a gente tá Não revelei ainda Cadê? A gente não tá tão flex não A gente tá comitado já Só que acho que eu joguei mal aqui Fiz algumas coisas que podem me custar Vender alguns campeões Tipo essa Lily Quero lançar essa aqui Tem que pegar eu acho, né? Pega 4 pro DMG sim Tchau 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 Não, fiquei sabendo Estudei e descobri que Red Buff na Akali é Bro Red Buff na Akali é Bro Quem confia, velho Acho que vale a pena colocar uma capa solta assim Tchau 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 Afirmativo, negativo Siga o Mi, reagrupar Val, 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 arranjar cobertura Disparar, cessar fogo Nossa, que SDD dessa época Saudades, né, mano? Tinha um brabo também Quando você atirava no teu aliado, ele gritava Ei, mesma equipe Tá maluco, velho Esse A era pico Mas Aí começou a ter hack pra caralho Também Estragou um pouco o jogo, né? Um pouco não Estragou o jogo, né? Quantidade de hack Meu cara tá level 6 Nenco 2, né? Que porra é essa, velho? Que roler? Um cara tá level 6 Um cara tá level 6 Um cartos e uma Kali Didi Nice try Pop 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 trash Foi sacanagem, velho Aqui a Riot largou, velho Tem problema se eu fizesse a comp Minha Warmog Ficar na Lilia pra sempre, será? Vai ser paia? Nico, Nico, Tina Valeu pelos 5 meses Tamo junto Favok, Engine Valeu pelos 2 meses Mas a demora, velho Não tinha visto Tamo junto, rapazinho E aí Vem Sobe Ah, acho que assim fica legal Pegou Country, pá Podia vir uma calhizinha Logo Já consegue encaixar Aqui o único dilema É handuins com KDA Pode ser que o KDA Apareça num posicionamento De bosta e Handuins num proc de direito Proc em duas peças Nossa, pago demais O item que eu queria Se ela for mim Ela me aguarda Não era pra ser Vai pegar em três peças Na real que é assim mesmo Já pega em Opa Pega em quatro, né Nesse posicionamento Tá ruim Ó, é só um adzinho que a gente faz a parte O ad do Outback ali Que vai lançar novos sabores Na CCXP, velho Então, rapaziada Que foi na CCXP Tem o linkzinho ali Que eu mandei no chat também O adzinho legal, né Não atrapalha em nada A live, velho Só aparece ali no cantinho Relaxado Vocês curtiram, velho? O adzinho Só aparece ali Como quem não quer nada Vai embora GG Não enche o saco Né Manda uma porção de cebola Uma Blooming Onion, por favor Vepratti Valeu pelos nove meses Estamos juntos, velho Faria um ad do Nescau Assim, eu faria Não sei se a Nescau Iria querer que eu fizesse Tá ligado? Eu Deu sem Zero rivalidade Tá ligado? Tô tranquilo Ó Titans Headbuff Shojin O Gumi é do Do superfã Titans Titans Headbuff Akali Shojin Cartus A gente vê se faz BT nela Ou outro item de AP Dependendo de quem vier O Headliner, né Tipo, a gente vai forçar Mas acho que com o Gold Que a gente tem A gente acha, não? Um dos dois Sempre vem Vai, eu vou confiar Então Tchau 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 E aí 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 Você me prometeu Biosin Você me prometeu irmão E aí Melhor vir com tudo. 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 E cartos. Iorik e cartos no lugar desse Kenen aqui, talvez. Só perco o True Damage daí, né? Olhando aquele rascunho a conta igualzinha, é por isso que o TFT não é uma receita de bolo, né, velho? Ainda mais nesse set. É doideira, velho. Muito difícil fazer o que você se planejou. É que eu acho que não tem por que o Nars sair, eu acho que vai ficar bem legal a comp assim, ó. Se liga. Ó, aqui vai estar 5 KDA, porque ela é KDA, né? Vou ter Super Fun, Spellweaver, Pentakill, Carrasco, Guardian, Mosher, Sentinela, Hyper Pop. Eu me dizeria o jogo. Eu acho que Ionic não é tão god pra mim aqui. Mas podia ser também. Era TG e Ionic ou Stamaguarda, um dos dois. Cara, preciso falar que essa carizinha de Red Buff tem o seu valor real, velho. Muito braba, não? Não. Acho que Blue e Shoshinari tanto faz, velho. Os dois vão ser bons. Tipo, igual, tá ligado? Mas normalmente você faz com Shoshin, porque se você precisar fazer C da Shoshin no jogo, você ainda tem a saída do Kartus e tal. Peque do nada, tá todo mundo fazendo Red. Não sei, mano. Eu fiz só pra jogar de Akali, velho. Não sei se é só por causa disso. Porque acho que ele é bom na Akali. E o resto eu não sei. Dá-lhe todizão. Tá curtindo o novo set do TF-T100 de erros. Saturnizinha, valeu pelos sete meses. Tamo junto. Tô curtindo, velho. Muito bom jogar um set, assim. Tipo, dá pra sentir que realmente saiu do beta. Não tem bug nenhum rolando. Muito pico. Edinaldo Safadão, valeu pelos sete meses. Eu não sei dizer pelos outros, velho. Eu só fiz Red nessa partida porque eu vi que Red na Akali era bom. Eu queria testar. Se você pensar em como o Jazz vai entrar aqui, o que vai ter que sair pra encaixar ele, você vai ver que não vale a pena. Tipo, podia dar level, tirar a Nari e colocar os dois, por exemplo. Mas acho que é muito melhor só colocar Yorick Kartus, tipo. Eu vi alguns Red Buffs em Kartus hoje também, velho. Então, Kartus não, em TF. Então, talvez... Esteja bom no TF, mas eu não vou falar porque eu não fui conferir, velho. Só conferir o da Akali. Onze meses e obrigado pela araninha do sorteio no Mundial de Fodidiamo. Tamo junto, Chico Lima. Valeu pelos onze meses, velho. Seja bem-vindo de volta. Eu tô contra um Kartus Akali aqui. Akali Pentakill, sete Pentakill com essa build no Kartus. Eu acho que, tipo, pra gente ganhar dele, a gente vai ter que montar um negócio legal, né, velho? Tipo, o board dele é o que a gente queria ser, tá ligado? Não, é a mesma queimadura. Espero que tu poste várias historias. Vou postar, vou postar. Valeu, Deathsade. Valeu pelos dezoito meses, velho. Vou postar pra caralho, eu confia. Ai. Ei, ela jogou, velho. Quase. Carrasco é bom pra Kali, mano. Mas não é tão bom assim, né? Acho que eu vou vender esse Nard e colocar os dois aqui por enquanto. Depois, se eu achar Iori que coisa, a gente volta atrás, né? A gente acha outro Nard, né? E aí, eu acho que o Kali. Tchau, o Kali. Tchau, o Kali. E aí, rapidinho. E aí, rapidinho. E aí, rapidinho. Tchau, o Kali. E aí, rapidinho. Até a próxima. E aí, rapidinho. E aí E aí que ficou viva quase até matar o Trash tá pago e a calha e tentou se eu dou um leva o Ziggs aqui E aí 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 Caramba, ele jogou bem, velho Vamos ver Queimou ali? Aí Ele mata Um level Ziggs Eu acho que teria muito valor aqui também Eu não sei se isso aqui é melhor, velho Sinceramente Ela ganhou o dobro Esse pack é level Ziggs mesmo Na volta a gente faz área 3 daí Fazer Tá, a gente pegou uma Free Fight contra a bot aqui Cara, é que eu acho que eu não ligo pro Carrasco, velho Sinceramente Carrasco, tipo, pro Cartus é que é bem mais importante que pra cara Tipo, eu vou dar level Cartus Independente, próximo round Mas se eu achar um Ziggs Eu vou botar Ziggs no Cartus, velho Tem uma espátula KDA ali Que eu acho que não me Abre muita coisa também Tirar isso aqui Se eu achar Ziggs, eu coloco o Ziggs e... Bota o Sona aqui daí Com as duas Ziggs Kenen 2, bora Cara, as sites estão pegadas, velho Talvez de... De Sona 2, de nós Minha Kali tá tentando muito, velho Primeira vez que eu mato Cartus antes Vamos ver Bateu Yorick 2 só agora, né Não tinha jogado contra Yorick 2, acho Minha Kali tá tentando muito, velho Tchau 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 TFT foi jogado O TFT foi jogado O TFT tá sendo jogado Vamos ver se vai Comprar isso aqui Vai que vem um Ziggs 2 do nano Será que a gente dá um win pelo Ziggs 2? Porque se eu bater um Ziggs 2 Com esses itens é GG O comentário O Niko 1 tá foda de sacanagem É sério Toma Gap Que merda Não é como se fosse bom Cara, foda que eu vou ter ganhado Duas Vou ter ganhado duas fights dele Vamos ver Tá, Zigão não morreu Não morreu ainda Estamos na pegada Legal A primeira foi É só ganhar mais uma agora Agora é só ganhar mais uma A Sona jogou Ah Cara Que doideira, velho Tá os dois bem parecidos Mas não sei Tô confiante O Zigão tá vivo Sonotou A Kali dele tá no meu banco A Kali dele não quer jogar A Kali dele não queria jogar Valeu Valeu A Kali ficou puta, velho Se recusou a jogar Seu lado, moleque Não foi Bug Diff Não foi Bug Diff Minha Minha Minha